Música De abrindo essa jornada aqui pelo site MídiaMineira.com Nós queremos agradecer a você que acompanha aí pelo site Acompanha também pela Rádio Cataguase, a M550 Estou do lado aqui do repórter Tatu O jogo de hoje, Tatu, é Flamengo e Ponte Preta A última vez que estivemos aqui era Flamengo e Campinense E hoje é Flamengo e Ponte Preta O Flamengo vem de um empate, a Ponte vem de uma derrota Na sua opinião, como fica esta festa aqui nesta noite No estádio Mário Helênio, aqui na cidade de Juiz de Fora? Boa noite Boa noite, Marco Antônio, boa noite amigos ouvintes aí do site MídiaMineira É um jogo valendo pela segunda rodada do campeonato brasileiro A gente sabe que o Flamengo vem formando um novo grupo Sob o comando do Jorginho e do Ailton Que tem uma história rica com a camisa do Flamengo E vem de um empate contra o Santos Na despedida do Neymar com a camisa do Santos lá em Brasília E a Ponte Preta vem de um campeonato paulista Muito boa a participação da Ponte Preta E no último jogo pelo Campeonato Brasileiro Na sua estreia, estreou com derrota Jogando nos seus domínios Lá no Moisés do Carelli, diante da boa equipe do São Paulo Acredito que o Flamengo vai ter dificuldade E se não abrir o olho, pode sair com um placar até adverso Que é um empate a torcida do Flamengo cobra Que é um placar adverso Vamos aguardar um jogo com muita expectativa É um jogo perigosíssimo para a equipe do Flamengo Está certo, então está aqui oficialmente a abertura Já estamos no estádio A torcida do Flamengo acaba de começar a chegar O estádio foi aberto agora há pouco Nós viemos com o empresário Jean Da rede de alimentação da nossa cidade Parceiro do programa Ele que está aqui vindo com o show de bola Para assistir o jogo do Flamengo E evidentemente acompanhar esse trabalho aqui Do site Mídia Mineira E da Rádio Cataguai do programa show de bola Mas antes de conversar com o Jean aqui de casa Eu vou conversar com o Calil O Calil, vou pedir para chegar aqui O Calil chega aqui um pouquinho O Calil é aqui de Juiz de Fora É o novo parceiro aqui do programa show de bola Ele vai falar da ótica Ele vai falar também da clínica Que ele trabalha O doutor Marcos também trabalha Mas primeiramente Calil Olhando ali para a câmera Falando para o mundo inteiro No site Mídia Mineira Aqui ponto com É isso, Mídia Mineira ponto com Eu queria primeiramente agradecer a você De ter vindo aqui na nossa cabine Aqui no estádio Mareleno Prestigiar e apoiar o nosso trabalho aqui Muito obrigado Dá para você estar aqui com a gente Muito boa noite Boa noite a todos É a clínica oftalmológica da família Está sediada aqui em Junifora Na rua Alfa de 525, sala 1106 E tem toda a aparelhagem Para fazer um excelente exame de visão A ótica Pupila tem várias promoções E trabalhamos com todas as lentes Com a tapa, adaptamos Lentes históricas, lentes ópte novas Enfim Todo o material necessário Para uma boa visão Nós estamos na ótica Pupila Está certo Agora fala para nós Da alegria de você juntar A nós aí do programa Show de Bola Da Rádio Cataguá Do site Mídia Mineira Quer dizer, essa parceria Qual a alegria que você sentiu Quando você fez aquele contato comigo Através do meu informativo O dependente químico E hoje a gente acaba de se tornar parceiro Eu recebi o jornal E achei muito interessante essa iniciativa Do dependente químico Que fiz um contato com o Marco Antônio Baiano Nosso parceiro inicial aqui Vamos ver se nós conseguimos Concretizar várias parcerias ao longo desse ano Tá bom Que time você torce? Flamengo E arrisca um placar? 2 a 0 Flamengo Tá certo A sua filha é a? Bárbara Deixa eu chamar a Bárbara aqui Para bater um papo com a gente Que Bárbara Chega aqui Tudo bem com você Já vestida a caráter Da torcida do Flamengo É uma alegria muito grande Você falar no site Mídia Mineira Conosco aqui Rádio Cataguá O programa Show de Bola Que daqui a pouquinho Eu vou contar as emoções Do jogo Flamengo e Ponte Preta Bárbara, fala quantos anos que tem Qual a alegria muito grande De estar aqui nesse estádio hoje Para torcer para o Flamengo Muito boa noite Boa noite Eu tenho 19 anos E é a primeira vez Que eu vou a um jogo do Flamengo Aqui em Rio de Fora E eu adoro a cidade Adoro o Flamengo Então é muita felicidade Poder ter os dois juntos Agora fala pra gente Dessa parceria que acaba De acontecer Entre a clínica Lá onde seu pai Trabalha com o Dr. Marcos A ótica Isso aí vai aproximar mais Vocês De Cataguá As Cataguá de vocês E o povo todo da região Que está nos ouvindo agora Pela Rádio Cataguá E está também nos vendo Pelo site Mídia Mineira Isso é muito bom Principalmente você que é uma jovem Com certeza Acho que tudo que a gente pode fazer Para ajudar e trazer mais pessoas No final o exame de vista É um exame muito importante Que as pessoas Às vezes deixam de lado Mas é importante fazer sempre Todo ano É super importante E aí quanto mais pessoas A gente puder atingir melhor E as cidades da região Então é excelente Tá bom Agora risca o placar do jogo Flamengo e Ponte Preta 4 a 0 Nossa Está com gols sobrando Jean Chega pra cá Jean Obrigado Vou falar aqui para os amigos Do show de bola Do site Mídia Mineira Está aqui o Jean Ele que acompanhou aí A delegação Vai falar dele Enquanto saímos lá de Cataguai Hoje por volta das 14 horas e 30 minutos Eu peguei você lá no Iguaria E vamos pegar lá O nosso amigo aí O carteirinho Que está fazendo as imagens Aqui pra gente E logo depois do tatu E viemos Já estamos aqui no estádio Estamos aí A pouco mais de 1 hora e 10 minutos Da partida Como você está sentindo Pela primeira vez De participar conosco De viajar De estar vivendo E respirando Essas emoções Aqui no estádio Em Juiz de Fora De um jogão de bola Que vai acontecer daqui a pouco Porque como eu disse Na viagem pra você Nós estamos fazendo um trabalho Aqui hoje No site Mídia Mineira E no programa Show de bola Jamais Acontecido Na cidade de Cataguase E na região O esporte Vim Trazer as informações Como você vê tudo isso Jean? Boa noite primeiramente E agradecer A toda a equipe Do show de bola Que gentilmente Me trouxe Como eu te disse Durante a viagem Meu tempo de lazer É pouco Porque eu trabalho Com restaurante Então Segunda a segunda Não tem feriado Não tem nada Então é um momento De lazer Que o show de bola Está me proporcionando Hoje E primeiro de tudo Dizer pra todo mundo Que está vendo a gente Que é um trabalho Muito sério do Baiano Pra você ver Igual você disse O jogo às nove horas da noite A gente se deslocou De casa Às duas horas da tarde Pra poder estar chegando No estádio Fazendo todo um trabalho Muito sério Realizado pelo Baiano Sua equipe O Tatu O próprio carteirinho Com um trabalho De vídeo Aqui E Poxa Não tenho palavras Pra descrever A alegria De estar aqui Vendo meu time Do coração E Com certeza Esperando ver um jogo Aqui do Flamengo E Vasco Junto com o Baiano Pra poder Estar tirando Um sarrinho Com o Baiano E Tendo a alegria Da vitória do Flamengo Mais uma vez Agora você arrisca O placar do jogo de hoje Vou arriscar Um pouco menos Do que ela Vou de 3 a 0 Vou de 3 a 0 Tá bom Tá bom 3 a 0 Bacana Cartelinho Cartelinho Obrigado pelas imagens Abertura então Aqui do estádio Mara Heleno Radialista Mara Heleno Juiz de Fora Já tá feita Daqui a pouquinho A bola vai rolar Eu vou contar Todas as emoções Pra você No site E na rádio Cartaguases AM Eu volto Já já O programa show de bola Conversando com o presidente do Flamengo Bandeira O seu sobrenome Bandeira Eduardo Bandeira Falando com os ouvintes Da rádio Cataguase Do programa Jogo de Bola Sobre esse novo trabalho Do Flamengo Tá montando Para o segundo semestre Para o campeonato brasileiro Um novo grupo Com o Jorginho Que começou no Carioca Como é que você tá vendo Essa expectativa De início brasileiro Um empate importante Lá em Brasília Contra o Santos Esse jogo contra a Ponte Preta Falando sobre a perspectiva Para o campeonato brasileiro Com a torcida do Flamengo Aqui de Cataguase Minas Gerais É, em primeiro lugar Um abraço aí Pro povo de Cataguase Que tem uma grande torcida do Flamengo E dizer que a nossa expectativa Pra esse campeonato É a melhor possível A gente sabe que o time Ainda pode ser reforçado Mas esse elenco Que tá aí Que tá trabalhando muito sério Preparação física Jogadas ensaiadas Que é um ambiente excelente Que são jogadores de qualidade Eu acho que vai dar alegria Pra todos vocês Só pra finalizar Aqui a última pergunta A gente sabe que o preço Que a CBF tá cobrando Dos ingressos Um pouco salgado Mas o povo aqui Da Zona da Mata Tá satisfeito Com a presença do Flamengo Será que tem mais possibilidade Do Flamengo retornar A Juiz de Fora Já que a região da Zona da Mata Torce muito para o futebol carioca E o Flamengo não é diferente É, se nós tivermos a oportunidade De voltar aqui Vai ser um prazer Porque a recepção Que a gente teve aqui Em Juiz de Fora Foi a melhor possível Nós fomos recebidos Com muito carinho E sempre que a gente Puder voltar aqui A Juiz de Fora Nós viremos com o maior prazer Presidente, obrigado Eu queria que você deixasse Uma mensagem Para a nação rubro-liga Aqui de Cataguase E da região Sobre esse momento Que o Flamengo vive E sobre a perspectiva Que o Flamengo Vai fazer uma boa campanha Não é isso, presidente? É, eu queria deixar um grande abraço Aí para o pessoal de Cataguase Para a torcida do Flamengo De Cataguase E da região Adjacente E dizer para vocês Que vocês podem confiar Nós estamos trabalhando Com raça Dentro e fora do campo Para dar alegria Para toda essa nação Muito obrigado Vai com Deus Muito obrigado, amigo Tá aí, esse foi o presidente Do Flamengo Falando aqui para os ouvintes Do Show de Bola E Mídia Mineira É, o Flamengo pode aguardar Tocindo a nação rubro-liga Aqui de Cataguase Da região Que o presidente Está fazendo um trabalho sério E promete honrar Como os jogadores Têm honrado aí Dentro das quatro linhas Tocindo a nação Tocindo a nação Tocindo a nação E a bem da verdade Tatu O Flamengo Está recuado também Tem que partir Para cima da ponte Esse negócio De ficar vendo a ponte Jogar Aí não dá A ponte Está gostando do jogo E vem descendo agora A equipe do Flamengo Ali O Rafinha Perdeu a bola Ela ficou com O L O Endel O Endel parou Pisou na redonda Lançou Agora ela foi Para o Gabriel O Gabriel Dá uma quebra de água Protege Devolveu Recebeu ali O Endel Tocou No comandante Ele é perigoso Aparece o Léo Moura E toca na bola Ela sai pela linha De fundo Tatu Exatamente Tentava penetrar ali Pelo meio O atacante Número 7 Rildo Quando chegou na cobertura Léo Moura E jogou Para esse Tenceio Era uma boa jogada Da ponte Mas o Léo Moura Chegou e jogou Para esse Tenceio Tenceio Pelo lado Esquinto Chiquinho Na cobrança Zero ponte Zero flamengo Tenceio 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 Música Da Ponte Preta Música